Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda, que tem o objetivo, o compromisso, a ideia e a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje, amigos e amigas, o tema é geometria analítica e nós trazemos uma questão que é mais trabalhosa do que difícil. Vem comigo que você vai entender o que eu estou falando. A questão, amigos e amigas, é da banca IBFC. Foi para a Câmara Municipal de Vassouras, no Rio de Janeiro, para o cargo de motorista e o concurso aconteceu em 2015. Dizia o enunciado, seja a equação geral da reta num plano, R, 2X mais Y menos 4 é igual a zero, o único ponto que não pertence à reta R é... Portanto, amigos e amigas, uma questão que tem problema de pontuação, mas dá para entender que ela quer saber qual é o ponto, nessas alternativas aqui, qual delas que tem um ponto que não pertence à reta R. Beleza? Então vamos lá resolver juntos. Ponto da reta, amigos e amigas, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro trazer a informação do enunciado, né? Do enunciado temos 2X mais Y menos 4 é igual a zero. Vamos isolar o Y. Aí nós vamos ficar com Y igual a 4 menos 2X. Beleza, essa é uma equação base. Nós vamos agora trabalhar com ela. Na alternativa A, nós temos o ponto 1, 2. Vamos substituir as coordenadas aqui e vamos ter que manter a igualdade. Se a igualdade ficar sem nenhum problema, esse ponto pertence à reta. Se ela der alguma coisa esquisita, o ponto não é daquela reta. Beleza? Então, vamos lá. Substituindo na equação acima. Y é 2. Então, 2 é igual a 4 menos 2 vezes X. O X é 1. Y é igual a 2, que multiplica... 2 é igual a 4 menos 2 vezes 1. Será que é isso? 2 é igual a 4 menos 2. 2 é igual a 2. Verdadeiro. Se é verdadeiro, não é o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando o ponto que não pertence à reta R. Beleza? Podemos eliminar a letra A. Joia. Vamos na alternativa B. O ponto é menos 1 e 6. Então, vamos lá. Substituindo na equação, como é que fica? 6, que é a coordenada Y, vai ser igual a 4 menos 2, que multiplica menos 1. Como é que fica? 6 é igual a 4 mais 2. 6 é igual a 6. Verdadeiro. Logo, esse ponto aqui também não é o que nós estamos buscando. Continuando. A alternativa C é o ponto 3 e menos 2. Substituindo, fica como? Menos 2 é igual a 4 menos 2, que multiplica 3. Menos 2 é igual a 4 menos 6. Menos 2 é igual a menos 2. Verdade. Também é verdade. Letra C, portanto, amigos e amigas, não serve. Vamos eliminar a letra C. Agora, nós vamos ver a letra I. O ponto é menos 2 e 8. Como é que fica? 8 é igual a 4 menos 2, que multiplica menos 2. 8 é igual a 4 mais 4. 8 é igual a 8. Portanto, não é o que nós estamos buscando, amigos e amigas. Nós estamos buscando um ponto que não pertence à reta R. Por eliminação, é o ponto da letra D. Vamos confirmar? Tem que dar errado agora, né? Para confirmar que é o gabarito. Ponto 2, 1. Aí, coordenada Y é o quê? Coordenada Y é 1. Aqui é 4 menos 2 vezes 2. Então, fica sendo 1 é igual a 4 menos 4. 1 é diferente de 0. Falso. Portanto, é o que nós estamos buscando. Porque nós estamos buscando o único ponto que não pertence à reta R. O gabarito, portanto, amigos e amigas. Deixa eu ficar lá do lado dele aqui. O gabarito é esse aqui. É a letra D de dado. Que eu tenho certeza que você acertou. Mas se ficou alguma dúvida, manda o seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal, pelo menos uma questão de concurso, comentado em vídeo, para ajudar na sua preparação. Um grande abraço. Até o próximo vídeo e valeu!